Olá, combatentes do canal Ate da Guerra. Hoje nós temos mais um episódio das conversas com o legionário. Então, o Proiz gravou uma entrevista com a gente, onde ele vai falar do recrutamento, como são os primeiros dias do candidato a legionário, tá? Antes mesmo dele se tornar efetivamente um recruta. Acompanhe conosco, tá muito legal, vocês vão aprender bastante. Fala aí, dos exames, o que você... Então, é um jogo de dados, como eu falei. Então, você pode passar em tudo e pode simplesmente não ser chamado, porque você não convenceu o instrutor de que você vai segurar o tranco. Então, você vai ter primeiro os exames médicos. Você não precisa estar em perfeita forma física, mas os exames, eles têm que comprovar que você, a carcaça, está clinicamente apta a suportar o treino. Eles sabem que ninguém está lá apto a correr oito quilômetros de mochila, não é? Eles sabem que ninguém lá, às vezes, consegue fazer dez barras. Eles sabem que ninguém está apto a fazer aquilo tudo. Mas eles querem saber que você tenha fisicamente condições de suportar o treino. Ou seja, você não pode ter nenhuma doença, das quais eles têm lá a lista. Não pode ter potencialmente problemas, como, por exemplo, uma hérnia. Então, eles vão olhar se você tem uma hérnia quase ali, que no teu dia a dia normal não se manifesta. Mas se você puser o teu corpo sobre estresse supremo, estresse intenso, vai se manifestar. Uma delas é uma hérnia, por exemplo. Uma hérnia inguinal. Você pode ter esse problema. Você leva o dia a dia normal. Só que, se você for passar por um treinamento bravo... Levado ao extremo, o quanto é que aparece. Exato. Então, pode acontecer o seguinte. Eles podem te avaliar. Eu não tenho acesso aos problemas, a essa tabela. Mas eles podem chegar para você e falar, olha, você tem tal problema. Você é inapto temporário. Então, eu te dou 90 dias, ou 3 meses, ou 6 meses, você vai resolver esse problema. Uma hérnia, por exemplo. Volta daqui 6 meses com a hérnia arrumada, que você dá continuidade no teu exame. Por exemplo, já vi, já aconteceu isso. Vai arrumar seus dentes. Você está com dente podre, está não sei o que, você está ruim. Meu Deus, arruma esse dente. Volta daqui um tempo. Você vai lá, entendeu? Ou pode acontecer, ele chega e fala, meu amigo, lamento. Você tem tal problema cardíaco, por exemplo, você é inapto permanente. Aí você está fora. Então, como eu estou falando, é um jogo de dados. Todo dia você joga dados. Todo dia de manhã, ainda lá em Auburn, eles vão pôr você para a esquerda, você para a direita, esquerda, direita. Pessoal da esquerda, enfermaria, fazer exame. Pessoal da direita, ônibus. Simplesmente assim. Mas, ô Prois, nessa fase dos exames, você não está fazendo exercício, nada, você só está sendo examinado. Não, não, você não é nada, cara. Você é um voluntário. Você é um aspirante a voluntário. Você não é nada. Você não é nada ainda. Você ainda não é legionário. Portanto, eles te dão uma farda, só para ficar padronizado, te dão uma farda velha. Você nem corta cabelo. Você não te exige em parte doutrinária, mesmo porque ela é inexistente ainda. Mas eles mantêm todo mundo na linha já. Todo mundo já ensina a ficar em forma, assim, senhor, não, senhor, ficar quieto. Esse tipo de coisa já tem. Banho rápido, aquela coisa. Mas não existe a doutrinação militar. Está fora de questionamento. Você ainda não está legionário. Você não é um legionário. Mas o contrato já está correndo. Aí tem a parte do perfil psicológico. Você vai fazer vários exames para te avaliar o teu perfil psicológico. Que eles chamam de nível geral, que é o nível cultural. E o nível cultural, desculpa. Nível cultural e o nível geral. O NG, que é baseado de 0 a 20. É ele que vai balizar a sua vida. Então, se você é um cara esperto, estudioso, tem noções de tudo, Você vai ter um nível geral alto, que é o que vai te auxiliar na sua ascensão hierárquica na legião. E lá você vai até que grau da hierarquia? Depende de você. Você pode chegar oficial lá? Depende de você. A legião estrangeira é um local onde você, como a gente fala, É um local onde se fala pouco e se age muito. Eles não querem muito saber da tua vida. Não querem saber quem você é, quem não é. Quem tem que saber da tua vida, sabe. Mas no seu dia a dia do quartel, ninguém quer saber. Ele quer saber que você cumpre a tua missão. Mesmo porque ainda tem a barreira do idioma por um tempo, Você vai ter que provar que você é capaz, não é falando. É fazendo. É fazendo. É correndo. É provando. Você vai provar fisicamente. Isso independe do idioma. Isso que é a característica interessante da legião. É um local de homens de ação. De pouca palavra e muita ação. Bom, aí você foi aprovado nos exames. Então, aí um belo dia eu peguei e passei. Eu lembro nitidamente, falaram, ó, vocês pra cá, pra cá, pra cá. Aí eu fui pro outro lado e falaram, vocês, chá da coféu, o barbeiro. Falei, opa, tô arrepiando até agora, cara, não tem jeito. Aí eu fui lá, cortamos o cabelo, deram uma boina, que a gente tinha uma boina dos anos 50, que parecia uma pizza, cara. Aí deram uma boina de verdade e puseram o emblema da legião e fomos receber material, né? É emocionante. É emocionante. Aí recebi aquele três, quatro sacão de material e dali mandaram a gente pra instrução. Aí eu tava no quarto regimento estrangeiro, mandaram pro... Tava no primeiro regimento estrangeiro, que é a casa mãe, passei em tudo. Aí me mandaram pro quarto regimento, que é o regimento escola. Bootcamp, que nem fala o americano. Ali sim, ali você chega, aí começa a doutrinação. Ali começa a parte militar, ali a cobra começa a fumar, entendeu? Ali eles, você vai ter que começar a entender realmente o que é a legião. Então começa já pelo banho, pelo balde de água fria, que é o quê? É o seu descolamento, é o seu desprendimento desta realidade. Você vai entrar numa realidade paralela, tá? É, como é a vida militar, né? É, mas a diferença é que você não tem contato nenhum. Você não fala com ninguém, é proibido de telefonar. É, não tem televisão, não tem internet, não tem folga, não tem nada. De domingo a domingo? Domingo a domingo, todo dia segunda. Nos domingos, às vezes, quando a gente tinha uma folga um pouquinho maior, a gente via algo meio estranho, assim, meio calmo, é porque era domingo. A gente não tinha relógio, mano. Você não tinha nada. E mesmo hoje em dia, nem, sem pensar em celular, também não pode. Então lá você começa a doutrinação, porque lá eles vão te pôr o quê? Eles vão começar a tincutir o que é a tradição da legião estrangeira. O que é a legião? Porque a legião, ela foi formada justamente em grupamento de pequenos homens, de pequenos efetivos, afastados de tudo. Porque é a época da Indochina, do norte da África. Então era um destacamento que ficava isolado muito, muito tempo. Isso é uma das coisas que cimentou a tradição da legião estrangeira. É uma das coisas que formou o DNA da legião estrangeira. São soldados totalmente desprendidos da sua vida regresso, que num determinado momento a família dele, a vida dele, é o legionário. É o colega que está do lado. É o sargento. Legião é a nossa pátria. É impressionante a mudança que isso dá na sua cabeça. É impressionante. É uma nadagem bacana lá, Oprece. É, não vou dizer que é só amigo, entende? Tem um problema, até você adquirir fluência no idioma, você fica meio que cachorro de... Cachorro de... Como é que chama? Cachorro de... Perdido em mudança. É. Então você está ali, você não sabe, você não entende. Quando você vai ver, você está fazendo flexão, você não sabe nem porquê. O quê? Já está limpando o banheiro. Porque você não entende o que está acontecendo. E sobra sempre para você. Então quanto mais rápido você entender o francês, mais rápido você cumpre as pequenas missões, mais rápido você entende o que eles estão falando. Consequentemente, mais rápido você se safa das coisas. Bom, gente, todo mundo conhece a qualidade do trabalho do Nicolás aqui no canal Horte da Guerra, no GBN News. Acontece que nós queremos enviar ele para a Expo Naval no Chile esse ano, que começa semana que vem. Então nós juntamos dinheiro aqui, todo mundo está, mas ainda falta. Nós precisamos conseguir ainda R$ 800,00. Então eu vou deixar aí a conta corrente do Nicolás. Quem quiser contribuir, eu já mandei o que eu podia para ele também. Quem quiser ajudar, vocês vão estar colaborando para fazer uma reportagem de alto nível aqui e trazer esses dados da Expo Naval do Chile e dos museus chilenos, que é o que o Nicolás pretende cobrir. Bom, pessoal, esse livro aqui, A Legião Estrangeira, do Erwin Bergot, foi um dos primeiros que eu tive na minha coleção. Esse livro deve estar comigo aí, uns 30 e poucos anos aí. O livro é muito legal, porque fala das principais batalhas, tá? Então esse nome aqui, eu até procurei, vocês guardem esse nome na cabeça de vocês, Erwin Bergot, só que não tem nada dele na Amazon. Está completamente esgotado. Eu tentei achar alguns livros dele na Amazon para deixar para vocês, mas eu não achei nada. Vocês encontram apenas em servos, devem encontrar na estante virtual. Quem quiser dar uma olhadinha, o nome está aí na legenda, tá? Mas eu deixei outra indicação para vocês, outras indicações da Legião Estrangeira na Amazon. Vale a pena dar uma olhadinha lá, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, tá? Com mais produções do canal. Quero ver se a gente consegue mandar o Nicolás aí para o Chile, que vai ser muito legal. Ele mandou uma série de vídeos para mim hoje, com cobertura da Cruzex. Ele, o Albert e o Walter. Sensacionais. Nós devemos publicar amanhã. Vocês vão gostar muito das entrevistas que eles fizeram lá. Entrevistaram o comandante da Força Aérea Peruana. Enfim, é muito legal. Então, eu encontro vocês amanhã novamente, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho